Hoje, a gente está enfrentando o agronegócio. O agronegócio chegou assim, arrendando todas as terras do Mato Grosso do Sul, vem arrendando para plantar cana. O fazendeiro, ele não quer saber se ali tem índio, se é terra indígena ou não. Pega, arrenda tudo. Vamos supor, para a usina. A usina vai ter que se virar. A usina vai ter que pôr a milícia, a polícia, vai ter que pôr tudo ali para cuidar aquela área, para não nós entrarmos. Então, aí ficou mais difícil ainda. E o que o agronegócio vem fazendo? Vem destruindo tudo. Destrói a floresta, o nascente d'água, deixa a terra nua, a terra não vale mais, nem para plantar se quer uma mandioca, uma batata, um milho, não nasce nada. Agora veio, depois veio a soja. A soja, quando começaram a plantar soja, em 1985 para cá, começaram a plantar soja e começaram a destruir a terra. Aí começaram a fazer o desmatamento mesmo. E dava dó de ver uma serrada, a gente presenciou, a gente tem até gravado isso, vários desmatamentos, o trator esteira com correntão bem grande, passando por cima da floresta e aquilo aí ia quebrando tudo, abrindo espaço para a produção de soja.